E aí pessoal, a gente retorna nessa leva de fazer reviews, de fazer unboxings dos discos que eu já tinha recebido fazia um tempo e estavam aqui em casa e já era uma coisa que eu queria fazer algum tempo e estava sem tempo e também tinha que pegar alguns macetes direitinho de como fazer esses vídeos, mas agora eu acho que vai dar certo, a gente fez o primeiro da Gal Costa, o Nenhuma Dor e agora eu trago um outro disco que eu gostei bastante também, ele é bem diferente, vou até abrir aqui, meu retorno está aqui, vou abrir algumas informações sobre o disco, o disco que eu escolhi para fazer esse unboxing, vou tentar ver aqui se a gente não está tendo problema com a luz, está ótimo, é o Cátia de França, 20 palavras ao redor do sol, ele é um disco completamente brasileiro, um disco completamente nordestino, faz muito dessa brasilidade, antes da gente falar um pouco desse disco que eu recebi, vou falar um pouco sobre o disco em si, minhas anotações estão aqui, então ele é um disco de 79, é o alvo de estreia da Cátia de França, ela continua produzindo, continua lançando discos, tem um trabalho em vinil muito legal, e essa aqui é um relançamento da Três Selos, que é uma outra coleção de discos novos, esse aqui se eu não me engano foi o relançamento do mês de março, posso estar cometendo um equívoco, mas depois a gente coloca aqui qualquer coisa, mas acho que foi o relançamento do mês de março, originalmente esse disco é de 79, ele tem canções inspiradas nas obras de João Cabral do Melo Neto, Graciliano Ramos e José Lins do Rego, a direção musical é assinada por Carlos Alberto Sion e Zé Ramalho, então é um disco que tem direção musical de Zé Ramalho. Sobre essa versão da Três Selos, falar primeiro um pouquinho da venda, surpreendeu muito, porque esse é um disco que o original dele já estava bem valorizado, 400, 500 reais, era um disco que você tinha dificuldade de encontrar, depois que foi anunciado o relançamento dele, apareceram alguns, então eu dei uma olhada nos grupos, nas páginas que vendem discos, eu percebi que eles apareceram, e num valorzinho, mas em conta, então algumas pessoas resolveram se desfazer das suas cópias originais do 20 Palavras ao Redor do Sol, mas ele é um disco que demorou muito para sair a Três Selos, ela tem um sistema de venda avulsa, então o meu eu comprei logo que foi anunciado, porque eu imaginava que ia ser um disco que em alguns minutos ele ia desaparecer. Para citar alguns exemplos, o disco da Marisa Monte, relançamento da Noise foi em alguns minutos, acabou, o Tim Maia, mais recente, o disco Club, também da Noise em alguns minutos, acabou. Vários discos desses relançamentos têm acabado bem rápido, coisa de minutos, os discos do Racionais MCs praticamente todos esgotaram muito rápido, que foram relançados agora. O da Cátia de França permaneceu na venda avulsa por semanas, então eu fiquei bastante sem entender o porquê que isso tinha acontecido, porque era um disco muito procurado, é um trabalho muito cultuado da Cátia de França, e é um disco de valor caro, de valor um pouco mais caro. Ele chegou à venda, na venda avulsa, dá três selos por R$160, você tinha a opção de parcelamento, mas com esse parcelamento ele ficava mais caro. E para cá, para o Nordeste, em especial para a nossa região, no interior do Rio Grande do Norte, o frete estava bem salgado, o frete estava na faixa de R$80, então eu mandei entregar lá em Natal, e depois que esse disco chegou às minhas mãos, para Natal ficava na faixa de R$40 o frete, então só aí tinha uma diferença de R$40. Ele é um disco todo em capa dura, ele é uma espécie de caixinha, ele não é uma capa dupla, mas ele é em capa dura, ele é uma caixinha, bem parecido com o modelo do Aos Vivos, que também é da Três Selos. Essa aqui é a contra capa, você tem as músicas, você tem o lado A com a música O Bond, Quem Vem Vem, 20 Palavras Girando Ao Redor do Sol, Dianiras, Cucucaia e Itabaiana. No lado B você tem Porto de Cabedelo, Ensacado, Conto de Araras, Os Galos, Sustenta Pisada e Eu Vou Pegar o Metrô. Ele é um disco muito nordestino, com muito som nordestino, com muito forró, muita coisa próxima ali do forró, do baião, do shot, então quem está esperando uma coisa mais tropicalista ou uma coisa... Não, ele é um disco bem dessa região aqui do Nordeste, ele tem bem a cara do Nordeste. Como eu disse, ele é um disco de capa dura, a capa dele é exatamente igual a capa do original, né, do 20 Palavras Ao Redor do Sol, do original, de época, de 1979. Mas, né, com essa diferença que ele vem dentro de uma caixinha. O disco, vou começar pelo disco, ele é 180 gramas, né, então vou mostrar para vocês aqui. É um disquinho preto mesmo, né, com a tradicional logo da Três Selos no meio, com a tradicional... Isso aqui já é tradição deles, né, todos os discos deles têm essa coloração, então a etiqueta é sempre essa aqui, o nome Três Selos, bem diferente, é um disco 180 gramas, bem grosso, bem... E aqui dentro você tem alguns materiais. O encarte é um encarte simples de época, né, é uma reprodução do encarte de época, então você tem as fotos da época, da gravação do disco original, bem, bem, bem old school mesmo, bem parecido, você vê aqui nas fotos o Zé Ramalho, você vê aqui nas fotos o Hermeto Pascual, não sei se dá para ver aqui, olha. Aqui, bem legal, né. Então, é uma reprodução bem de época. Fora isso, você tem, né, essa capinha protetora personalizada da Três Selos, vou colocar aqui, e você tem essa revistinha muito, 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 muito bonita, muito bem feita, com a Cátia de França, essa revistinha aqui também já é padrão, essa é a edição de número 26 da Três Selos, né, então já é padrão, você tem aqui as músicas, né, então você tem um encarte, um encarte atualizado do disco da Cátia de França, capa e contra capa desse encarte, e uma coisa que eu particularmente adoro, tem um faixa a faixa, então quer dizer, na faixa A ela vai contando um pouco, ou alguém vai contando um pouco, ainda não li aqui, sobre cada música, sobre cada faixa a faixa, vamos ver se a gente consegue alguma informação de quem é que assina esse faixa a faixa, mas acredito que possa ser também a editoria da Três Selos, material muito bonito, com muitas fotografias, vou tentar mostrar aqui, vamos lá, olha, fotografias da época, outra fotografia aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa, tem sim, vamos pegar aqui, fora isso, ainda vem um brinde, também bem tradicional na Três Selos, que é um pôster da Cátia de França, tocando uma foto da época, bem bonito mesmo, bem bonito, material bem legal, esse foi um disco que eu já recebi tem algum tempo, né, mas como eu não estava gravando, produzindo para o canal, acabei não fazendo o unboxing desse disco da Cátia de França, e é aquela coisa, né, é um disco que agora está esgotado, a gente percebe, olhando os grupos, que ele já está num preço mais acima, era mais ou menos a imagem que eu tinha de que não seria um disco que ficaria barato por muito tempo, então eu já vi gente vendendo por 300, por 350 reais, por 250, então acho que é um disco que já valorizou, a tendência é essa mesmo, é um disco de capa dura, mas particularmente, apesar de ter me chamado muita atenção a esse estilo da Três Selos, eu particularmente prefiro a capa dupla, a capa gatefold, porque ela nos permite mais fotografias, mais informações, apesar de que essa capa aqui, ela é uma capa muito resistente, muito resistente, até mesmo para esses discos que vêm de fora, que vêm de São Paulo, do Rio de Janeiro, passa para a gente uma sensação de que o disco, de que ele está mais protegido, de que ele chega mais inteiro, né, inclusive a gente acompanha nesses grupos muita reclamação com os materiais da Noz, né, como as capas são duplas ou simples, às vezes a capa vem rasgada, o disco vem quebrado, amassada, então é uma coisa que dificilmente você teria problema com esse tipo de capa. Falando um pouquinho sobre a musicalidade do disco, é como eu disse, ele é um disco muito nordestino, muito brasileiro, tem muitos elementos dessa música aqui da nossa região, mas é um disco muito surpreendente, assim, com composições muito bonitas, a Kátia de França muito bem cantando, ela é uma compositora muito inspirada, então eu acho que é um disco que vale a pena se ter, se for para fazer um investimento, porque é um disco que tem tudo para daqui a pouco estar muito valorizado, né, a gente tem títulos na Noz e na Três Selos, que vivem esse processo de hipervalorização, né, de hiperinflação, são discos que saem por 160, menos, 110 reais, e de repente estão valendo 200, 300, 400, 500 reais, então, se você tem uma lojinha de discos, eu pretendi investir nisso, eu acho que é um título que vai dar um retorno financeiro, e se você quer ter como peça na tua coleção, acho que vale a pena, porque é um disco muito bonito, é um disco musicalmente muito interessante, com a capa muito destacada, eu não coloquei ele ainda num plásticozinho, porque eu não consegui ainda um plástico que encaixe nessa capa, então, acredito que eu vá ter problema com isso, aquele plásticozinho tradicional, externo, não cabe na capa do Kátia de França, por ele ter essa capa mais grossa, é um papel grosso, acredito que não dá para mostrar aqui, vou bater aqui, você escuta, que é de fato uma capa dura, mas é um disco que eu acho que vale muito a pena você ter na sua coleção, você não vai se arrepender, é um disco muito bonito, muito bem feito, uma curadoria, um trabalho de curadoria muito bacana, da Três Selos, e eu acho que vale a pena. Esse foi o nosso unboxing do Kátia de França, espero que vocês tenham gostado, aquela velha história, se gostou, curte o vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, esse é o quarto do vinil, e daqui a pouco, qualquer hora, a gente volta por aí. Até mais!